Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Ribas, responsável pelas pesquisas de marketing da RockContent. Você trabalha em uma agência ou presta serviço de marketing? Se sim, eu tenho um convite para te fazer. Estamos realizando a segunda edição da pesquisa Panorama das Agências Digitais e a sua ajuda é muito importante para conhecermos os principais benchmarks do seu mercado. Para contribuir, é só acessar esse link acima e ao participar você concorre a essa caixinha de som e ainda recebe os resultados em primeira mão. Vem com a gente e participe! Vem com a gente e participe!